Olá pessoal, hoje trago-vos mais um 15 minutos das minhas prateleiras de livros. Trago-vos, como podem ver pelo título, thrillers, livros detetivos, livros sobre crime, que se já me seguem no blog, já sabem que é um dos meus géneros preferidos. Mas, vou começar primeiro por alguns que não fazem parte das minhas estantes têm vários cubículos e a minha parte deles tem duas filas de livros. E vou mostrar-vos primeiro uns que não estão organizados pela outra ordem que eu tenho. E são dois, vou começar por dois, muito antigos que eu tenho, que são os dois da Margarida Utne, que é o Terra Incógnita e a Morte por um Fio. Depois, ainda fora desta ordem que eu tenho, tenho Perry Mason, um dos livros de Perry Mason, o caso da Sobrinha do Senando, e tenho três edições da Ásia das obras de Agatha Christie. O Segredo de Chimney, a Morte de Lord Edward, e o Crime no Vicariado. Vamos passar para as estantes. A primeira estante é esta. Esta é organizada por autores americanos, ou, bem, eu chamo-lhe Crime Americano. Tenho dois da G.D. Robb, que são para oferecer a uma amiga minha, que ela gosta muito desta série. Depois, tenho uns livros que eu falei na tag divertida, que são os livros da Tess Garrison. O primeiro é... The Surgeon. The Apprentice. The Sinner. Body Double. E depois, não me recordo qual deles é que é o primeiro, mas um deles é Vanish, e o outro é The Mephisto Club. Estes livros fazem parte da série Resol in the Niles, que foi adaptada para a televisão. Eu não gosto da série televisiva, mas gosto bastante dos livros. Já li até o quarto. Depois, tenho The Goldfinch, O Pinta Silbo, da Donna Tartt. Ainda não li, mas... Irem ler. Depois, tenho outros livros que comprei apenas porque... Toda a gente no booktube e nos blogs andava a falar sobre eles. Depois, o autor veio cá a Portugal agora na feira do livro. E eu gostei daquilo que li sobre o autor. Achei interessante. E então, falo do MJ Arledge. Este é o primeiro. Innie Miney. Eu não me recordo depois do resto da Warden, mas... Um deles é Liar Liar. The Doll's House. E o Pop Goes the Wizzle. Isto é uma série. D.I. Allen Grace. Os meus foram comprados em segunda mão. E estão em excelente estado. Aliás, todos estes livros que estão a ver aqui foram comprados em segunda mão. Depois, tenho uma outra série. Em que... Comprei também 100... Tinha lido só o primeiro livro. Tinha gostado. O primeiro livro ainda não está aqui. Não me postei. Isto é uma série do James Patterson. Que se chama Women's Marjor Club. Foram todos comprados em segunda mão. O primeiro... Eu não me recordo o nome. O segundo é Second Chance. O segundo livro. 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 9th Judgment 10th Anniversary 11th Hour 12th of Never e Unlucky 13 Nesta série existem mais 3 livros mas como ainda se salvou para o 9º ainda não adquiri esses 3 que me faltam e ainda não os encontrei em segunda mão a um preço interessante Esta é a minha estante que eu digo que é dos autores nórdicos apesar de ter aqui 2 infiltrados que é o The Cuckoo's Calling do Robert Galbraith que é o primeiro da série de Cormorant Strike que é escrito pela J.K. Rowling portanto ela é inglesa eu digo que é infiltrado e o de Ice Twins do S.K.Tremaine que eu não sei qual é a nacionalidade do autor ou a autora depois depois tenho a trilogia Millenium na versão de bolso eu gosto bastante de obras de bolso este foi escrito pela Stig Larsen os homens que odeiam as mulheres rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo e a rainha no palácio das correntes de ar mas gosto bastante esta série ainda não adquiri o quarto mas estou com receio de o ler porque não é do mesmo autor e tenho receio que não tenho o mesmo feeling que estes tiveram depois tenho Camilla Lackburn esta série passa-se numa pequena cidade chamada de Falbeca não sei se está certo da maneira como estou a dizer mas a mim é assim que me soa o primeiro é The Ice Princess o segundo é The Preacher o terceiro The Stone Cutter eu tenho dois porque o Awesome Books fez porcaria numa das numa das encomendas e depois voltaram-me a enviar e eu fiquei com dois livros destes depois não me recordo qual é que é se é o The Hidden Child ou o The Gallows Bird que é primeiro é muito gira esta série passa-se numa pequena cidade na Suécia talvez não sei eu com os Nordicos tenho tendência por perder o Norte às cidades e aos países e então faço confusão entre eles e passo numa pequena cidade os crimes são brutais e quando digo brutais não é no bom sentido ou no mau sentido da coisa e depois para contrabalançar isso tem cenas muito caseiras coisas que só acontecem em pequenas cidades todas as pessoas saberem o teu nome e ao mesmo tempo à medida que os livros avançam tu vais descobrindo uma série de segredos de coisas do passado das pessoas e começas a ver que se calhar as aparências iludem e que as coisas não são assim tão tão bonitinhas como parecem depois tenho uma trilogia que foi escrita a partir da série de televisão que é completamente diferente do resto que é o The Killing este é o primeiro este é o segundo este é o terceiro ainda só li o primeiro são gigantes estes livros eu já conhecia a série eu conhecia a história pela série daí ficar interessada nos livros mas ainda não voltei a pegar os livros depois tenho outra série que comprei sem saber muito bem no que é que me estava a meter sabia que era crime sabia que era com detetive um detetive caído em desgraça ainda só li o primeiro que foi publicado em inglês que é o The Red Breast existem três ou quatro livros antes a este que eu ainda não li que nem tenho estes são esta série é do John Asblom e é sobre o detetive Harry Hall que é um nome muito americano apesar de ele ser nórdico e a ação passar-se alguns num país nórdico como sempre os contracapas nunca me dizem aquilo que eu quero achar tenho The Snowman The Redeemer Nemesis e The Devil Star eles têm uma ordem mas como sempre como já podem ver como a ordem não está escrita em lado nenhum nos livros eu tenho que ir sempre à procura no GoodGrid quando quero começar a ler algum destes livros depois um daqueles que eu comprei mais recentemente foram dois da Sarah Bladel mais uma vez em inglês foram publicados não o primeiro este é o segundo da série é sobre a detetive sobre uma detetive e uma repórter eu estou a ler este neste momento há coisas que ainda não são muito bem uma delas chama-se Louise a inspetora Louise Rick e a outra a detetive acho que se chama Camille ou Camilla não sei não me recordo é uma personagem que ainda não apareceu no livro portanto é normal não saber este livro ainda por cima é em inglês tem dois títulos eu tenho o Blue Blood mas eu sei que há outro título que é um pouco confuso não é? e o terceiro da série o segundo publicado em inglês é Only One Live também existem em português eu não sei sobre que chancela mas sei que existem Última prateleira e tem alguns que são dos meus preferidos alguns podem não sei se que deram são bem trailers ou mas pronto para mim fazem sentido estar nesta prateleira Dark Places The Gillian Flynn Gone Girl The Gillian Flynn The Grown Up The Gillian Flynn The Millian Flynn The Gillian Flynn that is the only thing I have in português Mystic River Depois tenho o Red Dragon de Thomas Harris, que é Hannibal Lecter, Hannibal Rising, Hannibal e The Sons of the Lambs. Eu adoro esta série, adoro os filmes, bem estado na prateleira dos meus preferidos. Tenho também algumas... Agatha Christie, and then there were none, este ainda não li, e este do Five Little Pigs, que também ainda não li, e Crooked House. Este li e adorei, e ter comprado depois o livro. Tenho também... A trilogia do Carlos de Ruiz Afun, eu sei que entretanto o quarto está para sair, muito em breve, em Espanha. Espero que em Portugal não dure muito tempo. Este é o segundo livro e foi o único que eu li. Eu comprei no aeroporto, é o único que é em inglês, e depois continuei a ler em português. Tenho também O Encontro dos Ossos, da Cathy Wright, que é o livro que inspiraram a série Ossos. Eu ainda não li, a minha mãe leu e disse-me que era estupidamente aborrecido, daí eu ainda não li até por causa. Tenho também outro, que é no thriller, A Filha Secreta, da Lisa Gardner. Tenho uma série da... não, antes disso ainda. Tenho A Mão de Rasputino. Ele só me olhou um thriller. Não é bem. Na minha opinião, não é bem um thriller, mas pronto. Tenho uma série da Sherilyn Kenyon e Diana Love, que é sobre... Bad Agency. Passa-se em Nova York e mete o Bureau of American Defense. Foi daqueles que comprei sem ler, porque estava a ler outra série da Sherilyn Kenyon, que estava a gostar. E ainda não lhes pudei. Tenho Whispered Lies, Phantom of the Night, Bad Attitude e Silent Truth. E por último, tenho os The Luminaries. Assim, um bocadinho em mau estado. Mas não foi por eu ter lido, foi por eu ter comprado em segunda mão. Estou assim com um ar, assim, um bocadinho. Quem já viu melhores dias. Foi dos poucos livros, assim, que comprei em segunda mão, que está assim com um ar mais... mais usado e gasto. Mas pronto. Também é um livro branco. Por acaso, gosto mais da capa azul. Mas... mas pronto. Um livro deste tamanho, por menos de 4 horas, foi uma bargain. E foram estes os meus livros. Espero que... que tenham gostado de conhecer um bocadinho mais da minha estante. Digam-me se preferem este formato ou o formato que eu fiz para os livros do Stephen King. E... até o próximo vídeo.